Fiz os tênis do window air leg, não pode Quanto recentemente fez uma imagem de umas sapatilhas em que o símbolo é o corpo do window Genial, então vou fazer ou tentar fazer essas sapatilhas para eu usar É isso Ele fez mesmo Eu como é que é pessoal, vocês vêm para mais um vídeo Hoje vamos estar aqui a fazer nem eu sei o que é Não sei o que se passou da minha cabeça para ter esta brilhante ideia Mas Eu tenho aqui esta imagem Tinha aqui esta foto do window E ele parece o símbolo da night Isto foi o que fiz, ok window Por isso não chateias comigo Foi o homem que fez A música é melhor Bring me the horizon, pimba E eu vou fazer as sapatilhas do window Primeiro tenho que recortar aqui a imagem Vou pedir à produção para recortar a imagem Ele vai me... E já o símbolo da night Informa do window Não é o contrário Informa do window Exatamente Portanto vamos começar aqui a mãos a obra Tenho aqui os meus ténis Oh não Tem que ser full air force bro O que é que tu fazes na minha vida meu? Isto é muito simples Vou... Vai ficar tão mal Bem vamos meter mãos a obra E vamos ver o que é o resultado final Vai ser... Isto vai ficar uma merda Não vai nada mais Ele diz-me que ele pôs cartolina Ah não vai nada mas este põe ele só E foi pra não ver esse ódio Seas creadores deixa-me saber E quanta conta sobe Não, 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 ele tem que deixar a pontinha, né? Tá sué, mano, toda a gente é um coadinho. Já, temos aqui os ténis do Wingo, isto está mesmo bom, meu, isto esquece. Ele dobrou, mano. Como se pode ver aqui, está feitinho. Eu vou estar a fazer um give away destas lindas sapatilhas, Air Leg com a cara do Wingo. Air Leg, bro, como é que é isto? Air Leg, modelo exclusivo a isto não há... Edição limitada, man. Air Leg, já sabe, espero que vocês tenham gostado, por isso, eu amo. Mano, porquê que até está fixe, caralho, porquê que até estava, caralho? Oh, eu preciso ser designer, ó, vou-se foder, mano. Muito obrigado por fazer esta outra obra de arte, obrigado por isto, que se tornou numas sapatilhas do Wingo. One-chan? Mano, que isto, mano, se estes pedindo chegar aos 5 likes, eu vou fazer um... Mano, eu quando enviar uma Air Leg ao Wingo, é bom que ele ponha em exposição na rotation, mano. Mano, por... Ao Wingo, foda-se, bro, eu vou-lhe dizer. Tenho que estar em exposição na rotation, mano. É isso, se inscreve no canal, se não são subscritos, deixem o like. Vai lá. Já sabem, até o próximo vídeo. Oi, podes parar de gravar já. Ah, ok. Mano, que foda-se, bro, que caralho. Tchau. Amém.